O Reiki, por Mestra Takata Eu acredito que existe um Ser Supremo, o Infinito Absoluto, uma força dinâmica que governa o mundo e o universo. É um poder espiritual invisível que vibra, fazendo com que todos os outros poderes se desvaneçam na insignificância ao lado dele, que é absoluta. Este poder é insondável, imensurável e, sendo uma força universal da vida, é incompreensível para o homem. Vários professores e mestres chamam o Grande Espírito a força da vida universal, energia vital, porque, quando é aplicado, vitaliza todo o corpo. Onda etérea, porque alivia a dor e coloca a pessoa em sono profundo, como se estivesse anestesiada. Onda cósmica, porque irradia vibrações de sentimentos exultantes e eleva-nos em harmonia. Vou chamar de Reiki, porque eu estudei sob esta expressão. Reiki é uma onda radiônica, como um rádio. Pode ser aplicado localmente ou em uma onda curta, num tratamento à distância, igualmente com sucesso. Reiki não é eletricidade, nem rádio, nem raio-x. Pode penetrar camadas finas de seda, linho, porcelana ou chumbo, madeira ou aço. Porque ele vem do Grande Espírito, do infinito. Reiki não destrói tecidos delicados ou nervos. É absolutamente inofensivo. Por isso, é um tratamento prático e seguro. Porque é uma onda universal. Tudo o que é vivo tem benefícios quando é tratado. A vida das plantas, aves, os animais, assim como seres humanos, crianças ou velhos, pobres ou ricos. Quando estas regras são aplicadas diariamente, o corpo responderá e tudo o que desejamos e ansiamos por alcançar neste mundo está ao nosso alcance. Saúde, felicidade, o caminho para a longevidade, O que todos buscamos, vou chamar isso de perfeição. A iniciação é uma cerimônia sagrada. E o contato é feito porque estamos conectados ao Espírito Divino. Não há erro, nem devemos duvidar. Ele é absoluto. As mãos estão prontas para curar. Com o primeiro contato ou iniciação, as mãos irradiam vibrações quando aplicadas na parte doente. Alivia a dor e impede o sangue de uma ferida aberta. As suas mãos estão prontas para curar doenças agudas e crônicas. Seres humanos, plantas, aves e animais. Em alguns casos agudos, apenas alguns minutos de aplicação são necessários. Nos casos crônicos, o primeiro passo é encontrar a causa e efeito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.